Bom, doutor Arnaldo, os prejuízos ao meio ambiente estão claros, a matéria do Jerônimo trouxe isso para a gente, mas eu queria aproveitar a presença do senhor para falar dos prejuízos à saúde. A gente tem essa região que está enfrentando mais um incêndio antes de começar o período seco, que começa agosto, setembro. Qual que é o perigo para a saúde dessas pessoas que ficam respirando esse ar desses incêndios? Sem dúvida, tem muita coisa aí. Quer dizer, vai desde pessoas alérgicas que agravam muito problemas respiratórios, rinite, asmas, crianças, adultos, idosos, mas tem também infartos que aumentam com isso, câncer de pulmão, sem dúvida. Aliás, câncer de pulmão, quer dizer, para as pessoas saberem, as três principais causas de câncer de pulmão é o cigarro, é o cigarro passivo e queima de biomassa. E isso entra desde fogão a lenha até esse tipo de queimada. Então, assim, para você ter uma ideia de como importante inalar essas partículas, já tem estudos desde o 11 de setembro, né? Que teve aquela catástrofe... Das torres gêmeas. É, das torres gêmeas. Quer dizer, você estudando os bombeiros e pessoas que estavam lá, a quantidade de câncer de pulmão depois, anos depois, foi enorme, enfisemas. Quer dizer, então, essa inalação é muito prejudicial, sem falar dos prejuízos à saúde indiretas do que o Paulo estava falando, o Paulo Artacho, sobre perder água potável. Sakamoto e a ministra Marina Silva foi sobre voo local e os especialistas, inclusive eu estava vendo o Tássio Ezevedo do MapBiomas falando, que é um incêndio muito difícil de controlar, mesmo tendo ali voluntários, porque é um incêndio que se arrasta ali, quando você acha que apagou, ele começa ali logo em frente. O Pantanal tem um grande problema, porque para além do fato de que boa parte desses incêndios são criminosos, começam de forma criminosa, a estrutura do Pantanal como um todo, ele vai contribuindo com o próprio incêndio. Por que eu estou falando isso? Porque o Pantanal é uma esponja de água, na época das chuvas ela enche e depois ela vai soltando aos poucos na época da seca, o que ajuda, inclusive, a controlar o incêndio. O problema é que você está tendo, além da diminuição relativa de água nas cabeceiras do Pantanal, na região do Cerrado ou em partes do Amazonas, a gente também está tendo uma mudança geográfica do Cerrado por conta da alteração, por conta do comportamento humano, agronegócio, por exemplo. O agronegócio nas cabeceiras dos rios do Pantanal está ajudando no processo de assoreamento, de levar areia, de diminuir o calado, a calha dos rios. Isso, na verdade, diminui a própria capacidade do Pantanal de reter água. Isso é um exemplo, construção de hidrelétricas, algumas delas também foram prejudiciais e alteraram de forma significativa esse processo de esponja do Pantanal. Então, no final das contas, a gente tem dois processos. Um processo de mudanças climáticas, que alterou de forma significativa e para sempre o regime hídrico, e de alterações antrópicas, que alteraram através desse comportamento humano, na agricultura e em outras coisas, alteraram também a capacidade do Pantanal de reter água, de combater esses incêndios.